Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando a sua localização dentro do aplicativo Facebook Lattice Então se liga no vídeo até o final que é uma configuração muito simples que você está realizando aí dentro do seu dispositivo Bom, o que você vai fazer aqui? Vai vir até as configurações do seu celular Após isso você procura aqui dentro por apps, vem até a opção de ver todos os aplicativos Procura logo após isso pela opção de Facebook Lattice, encontrou, seleciona o aplicativo Vem até a opção de permissões e dentro de permissões você vai estar procurando pela opção de localização que vai estar nos não permitidos Então o que você vai fazer aqui dentro? Vai apertar onde tem não localização Vai ter permitir que este app acesse a localização Permitir durante o uso do app, você seleciona essa opção e a partir desse momento já vai estar selecionada e ativada a função de localização aqui dentro do Facebook Lattice Então é uma configuração muito simples de você fazer sem dificuldade alguma E não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal E até a próxima família JTECFONE